Item 19, processo 48.516.24.2014.43, recurso administrativo interposto pela Endesa Brasil em face do despacho 1443 de 2014 da SRE, que fixou os valores de repasse da conta centralizadora às concessionárias de distribuição em relação à competência de março de 2014. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o Decreto nº 8.221, dispondo da criação da conta do ambiente de contratação regulada, entre outras providências. Em 3 de abril de 2014, foi instaurada a audiência pública nº 07.2014, na modalidade Intercâmbio Documental, com o objetivo de discutir os procedimentos para a cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição, via repasse da conta de desenvolvimento energético CDR e da conta centralizadora, conta CR, em atendimento ao Decreto nº 8.221, de 2014. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública foram avaliadas e consolidadas pela SRE, na nota técnica nº 135, de 2014, em 15 de abril de 2014. Na 4ª reunião pública extraordinária, realizada em 16 de abril de 2014, foi publicada a Resolução Normativa nº 612, que regulamentou os encargos tarifários da conta de desenvolvimento energético e a conta ACR, previstos no referido decreto. A SRE publicou, em 22 de abril de 2014, o despacho nº 1.256, fundamentado pela nota técnica 142, de 2014, fixando os valores da conta centralizadora a serem repassados pela CCE a distribuidoras até 28 de abril de 2014. Nas contas correntes vinculadas ao aporte de garantia junto à CCE, referente aos custos da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho termoelétrico associado aos contratos de comercialização da energia elétrica no ambiente de contratação regulada e na modalidade por disponibilidade. Em 7 de maio de 2014, por meio da Carta Endesa nº 006 DR 2014, de maio de 2014, a Endesa Brasil interpôs recurso administrativo referente ao despacho nº 1.256, de 2014. Em 2 de junho de 2014, a SRE publicou o despacho nº 1.696, fundamentado pela nota técnica nº 182, de 2014, fixando os novos valores da conta ACR referente ao repasse à distribuidora até 9 de junho de 2014. Nesse mesmo despacho, a SRE conheceu e negou provimento ao recurso administrativo interposto pela Endesa Brasil e, em 3 de junho de 2014, o processo foi amedistribuído ao relatório Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Trata-se de processo administrativo que visa analisar o recurso administrativo interposto pela Endesa Brasil contra o despacho SRE 1.256, de 2014, que fixou os valores na conta centralizadora, conta ACR, a serem repassados pela CCE, a distribuidora até 28 de abril de 2014, nas contas correntes vinculadas ao aporte de garantias junto à CCE, referente aos custos das posições voluntárias no mercado de curto prazo e do despacho termoelétrico associado aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação regulada na modalidade por disponibilidade. Avalio preliminamente a tempestividade do recurso administrativo interposto pela requerente. O despacho SRE nº 1.256 foi publicado no Diário Oficial da União em 23 de abril de 2014, numa quarta-feira. Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 24 de abril, na quinta-feira. Portanto, o prazo para a interposição do recurso encerrou-se no dia 3 de maio de 2014, num sábado. Logo, a recorrente deveria ter interposto o recurso no dia 5 de maio, numa segunda-feira. No entanto, a peça recursal foi protocolada apenas no dia 7 de maio de 2014, numa quarta-feira. Conforme dispõe o item 1º do art. 42 da norma de organização 001, aprovada pela Revolução 273-2007, o recurso não deverá ser conhecido quando apresentado fora do prazo. Isso é o que preconiza o art. 43. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo. Destaco, contudo, que segundo o parágrafo 2º do art. 63 da Lei nº 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que diz Não obstante a interpestividade, a SRE conheceu e, no mérito, negou o recurso administrativo interposto pela recorrente, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria. A reanálise dos argumentos trazidos como exposto a seguir não merecem ser acolhidas. Em seu recurso, a empresa apresentou as seguintes considerações. Primeiro, custo da cobertura tarifária de exposição involuntária. Segundo, montante de energia considerado no repasse de custo do ICCRD. Terceiro, cobertura tarifária considerada no repasse de custo do ICCRD. E quarto, custos associados à resolução do CNPE nº 3. E quinto, consideração do risco hidrológico e receita na Conair. Na sequência, serão apresentadas minhas considerações a respeito de cada item apresentado pela concessionária. No que se refere ao custo da cobertura tarifária da exposição involuntária, a empresa argumentou que o resultado no mercado de curto prazo é repassado para a tarifa através da CVA de sobrecontratação. No cálculo da CVA de sobrecontratação, o PLD realizado na compra da energia no mercado de curto prazo é comparado com o mix de compra de energia da atribuidora. No entanto, argumentou a empresa que o cálculo do repasse de recurso da conta CRD referente à exposição involuntária está sendo considerado um valor diferente do mix de compra da atribuidora. E que, em seu entendimento, considerando o mix de compra da atribuidora, se evitaria o acúmulo de uma CVA de sobrecontratação em função da diferença entre o mix de compra da atribuidora e a cobertura considerada conforme a nota técnica 142.2014 da SRF. É importante esclarecer que a operação sugerida pela recorrente não está regulamentada na resolução normativa 612. Assim, a sugestão dada é extemporânea, dado que o assunto deveria ser tratado no âmbito da audiência pública que subsidiu a regulamentação do assunto. Ou seja, foi feita a audiência pública, foram colhidas as sugestões, entretanto, essa alternativa proposta pela distribuidora não contempla a norma 612. Quanto aos argumentos trazidos sobre o montante de energia considerado no repasso de custos do ICCRD, a empresa questionou o valor do repasso previsto na tabela 3 da nota técnica 142. A divergência do valor se refere à inclusão da energia referente aos contratos com o grupo Bertin, que estão com liminares. Ocorre que este montante de energia já está sendo considerado no repasso da exposição involuntária e, portanto, não deveria estar sendo considerado novamente no repasso dos custos do ICCRD. Sobre esse ponto, a SRA esclareceu que utiliza as informações consolidadas pela ICCR e que, de qualquer forma, as simplificações nos tratamentos dos dados não prejudicam o resultado final do repasso, pois são fatores que atuam simultaneamente em todas as empresas que possuem volumes aleatórios de cada contrato. Assim, efetuar os azuis suzeridos teriam efeito alocativos marginais na distribuição de repasso entre as empresas de cujo montante encontra-se limitado no valor total de crédito tomado do valor específico de cada trecho. Ou seja, como o valor é o valor utilizado como referência aos valores indicados pela CCE, esses volumes aleatórios são analisados para todo atribuidor de um modo geral, quer dizer, não se justifica fazer uma análise específica para a endesa. A SRA também informou que, na cobertura tarifária do ICCR de termoelétrica, já considerou a média ponderada das despesas com a compra de energia reconhecida nos processos tarifários para todos os produtos com fonte exclusivamente de termoelétrica e 60,05% do região de energia nova, de modo a excluir participação dos grupos da Bertin. A endesa questionou a cobertura tarifária considerada um repasso do custo do ICCR para a Coelce, uma vez que estaria faltando a inclusão da energia proveniente do 12º Leilão de Energia Nova, o A-3, de 2014. Em suas análises, a cobertura passaria de R$ 256,21 por megawatt-hora para R$ 252,31 por megawatt-hora. Quanto aos valores associados à cobertura, a SRE informou que o repasso total da conta ACR considerou a soma dos cálculos de exposição e de custo do ICCR de termoelétrico, de modo que os valores positivos em um desses itens foram utilizados para a redução do repasso total. Ou seja, o repasso total não reflete a soma simples dos valores negativos de cada cálculo. Em relação à Coelce, a cobertura tarifária foi corrigida para os contratos de termoelétrico, com efeito a partir do cálculo relacionado à contabilização do mês de abril de 2014, proporcionais aos dias de vigência tarifária. Todavia, o valor correto informado pela SRE é de R$ 254,31 por megawatt-hora, e não R$ 252,31, como dito pela endesa. Também foram questionados os custos advindos da resolução CNPE nº 3. Nesse ponto, a empresa destacou que na liquidação financeira da CCE de fevereiro de 2014, há um custo de R$ 10.673.586,20 na ampla, e de R$ 7.858.588,21 na Coelce, referente à resolução CNPE nº 3. Estes custos estão totalmente fora da área de gestão da atribuidora, e vinha sendo aportado com recursos da CDE. Entenda a endesa Brasil que este procedimento deveria ser mantido, e estes custos associados à resolução CNPE nº 3, devem ser incluídos na conta de repasse de recursos da conta ACR. Finalmente, também foi requerida a consideração dos custos do risco hidrológico na Conair, pois, conforme item 9 da nota técnica 142, a receita de risco hidrológico das usinas cotistas foi considerada no cálculo repasse de exposição involuntária, abatendo o total a ser repassado. Assim, entenda a requerente que não só a receita, mas também os custos, quando ocorrerem, deveriam ser considerados no cálculo repasse sob risco de criar desequilíbrio para a distribuidora. Destaco, finalmente, que os argumentos referentes aos custos associados à resolução CNPE nº 3 e à consideração de risco hidrológico e à receita da Conair não alteram a situação fática de que os recursos para repasse da distribuidora têm disponibilidade limitada em função da oferta de crédito dos bancos financiadores. Adicionamento e repasse são condicionadas as finalidades específicas determinadas pelo Decreto 8.121 de 2014, que não considera a cobertura dos custos requeridos. Portanto, a consideração de custos alíeus à finalidade do decreto extrapola as competências da ANEL. Diante do exposto e do que consta do processo nº 48.500.001624-2014, dígito 43, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Indesa Brasil em face do despacho nº 1443-2014, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica SRE, que fixou os valores de repasse da conta centralizadora, conta ACR, as concessionárias de distribuição em relação à competência de março de 2014, haja vista a sua intempestividade, apesar de nós termos contestado todas as alegações da concessionária. é o voto. É em discussão? É, doutor Reigo, eu acho que parabenizá-lo, né, porque mesmo com anteintempestividade, você fez um arrasoado muito bem fundamentado, que eu acho que tira qualquer dúvida a respeito do questionamento da Indesa, né, eu acho que ficou muito bom. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da Diretoria por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Indesa Brasil em face ao despacho nº 1443-2014, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica SRE, que fixou os valores de repasse da conta centralizadora, conta ACR, as concessionárias de distribuição em relação à competência de março de 2014, haja vista a sua intempestividade.